Oi gente! Hoje a gente tem Playmobil aqui e a gente tem toda a coisa que a gente comprou aqui é de Playmobil tem uma coisa aqui, tem um canteio aqui, mas não é de verdade, eu quero uma bochechinha então, essa aqui é a minha irmã e... ah, eu não quero essa daqui, ok E agora a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete então, a gente tem sete coisas de Playmobil, isso aqui é uma lojinha e ela aqui, isso aqui é minha lojinha, é minha, isso aqui é da minha irmã, isso aqui é da minha irmã então, gente, eu tô falando assim, então, esse son, esse son, você não come isso aqui, ele não comecei brown stuff aqui e olha esse little juice packs aqui, peraí, vou mostrar pra você, mas, suco aqui, esse aqui, isso aqui, esse aqui então, esse é das lejões aqui, da Falango G, fico Um pouco, assim, esses sucos, é só stickers que a gente colocou, e não calmo com stickers, mas tem que colocar. E agora a gente vai brincar. Vamos brincar. Você que dizia que você é amor? Sim. Você que dizia que você é amor? Sim. Pode beber. E então vamos no comentário. Tchau, 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 tchau. E você, moça, você está um secretário bebê? É, e olha o bebê. Tem assim um pouquinho de coro lido aqui. Então, eu estava falando que tem assim um pouquinho de marker aqui, e olha, puxa. Então, gente, eu peguei um Kinder Project, ele caiu com stickers, e essa coisa aqui, só stickers, tá? Porque tem assim, esse little square, e eu peguei um little piece of square, e coloquei um babado. Desculpa, eu não falo tão português não, mas aqui ela está indo falando. O que que vocês estão fazendo? A gente está brincando de bolo. Tá bom, então. O que que você está falando? Ah, então. Opsi. E o que que você está fazendo? O que vocês estão fazendo? Eu estou, sabe, falando com o pessoal aqui. Eu tenho bolsinhas e também. E moça, eu posso ter um suquinho, eu quero de limão, esse é o único que eu corto, deixa eu só colocar na minha mão, e agora moça, eu saio que isso é uma loja que chama Filha Delphia Jogo Game, menininha, você quer uma coroa? Sim, eu quero, eu quero, e agora o que eu vou ter? Eu quero ter, essa boneca aqui, nesse cozinho, que bonitinho, fofinho, peraí, eu vou já mostrar pra vocês, vou jogar no lixo, pronto gente, peraí, deixa eu mostrar, uhuuu, Grateful times, come on, celebration, e fala, fantasia, então gente, eu tô falando assim, essa bola aqui, não é assim, uma bola, assim, tem a line on it, linha, a linha, E assim, essa moça aqui, é meu, você não tava vendo ela aqui, uhuuu, tem essa bolsa aqui, que ninguém tá pegando aqui, não sei porquê, Então, essa, isso aqui não come em um, assim, um box, assim, esse box aqui, ele come em um, assim, assim, um box, que é pink, que é hard, com isso aqui, é bem bonito, ele come com tudo isso aqui. E aí, gente, eu tenho que ir, moi, excuse-moi.